Primeiro você me azucrina Depois vem chorando desculpas, assim meio pedindo, querendo ganhar um bocado de mel Não vê que então eu me rasgo, engasgo, engulo, reflito e estendo a mão E assim nossa vida é um rio secando, as pedras cortando e eu vou perguntando Até quando? São tantas coisinhas viúdas, roendo, comendo, arrasando aos poucos o nosso ideal São frases perdidas no mundo de gritos e gestos, num jogo de culpa que faz tanto mal Não quero a razão, pois eu sei o quanto estou errado, o quanto já fiz destruir Só sinto no ar o momento em que o corpo está cheio e que já não dá mais pra engolir Veja bem, nosso caso é uma porta entreaberta E eu busquei a palavra mais certa Vê se entende meu grito de alerta Veja bem, é um amor agitando meu coração Tem um lado carente dizendo que sim E essa vida da gente gritando que não Veja bem, é um amor agitando meu coração Veja bem, nosso caso é uma porta entreaberta E eu busquei a palavra mais certa Vê se entende meu grito de alerta Veja bem, é um amor agitando meu coração Amado carente dizendo que sim E essa vida da gente gritando que não Amado...